Caramba, rapaziada, olha isso Nossa, a água veio na hora Olha o que a onda trouxe Isso é uma joia? Rapaziada, olha embaixo aí Galera, nós acabamos de bater o carro Os meninos desceram ali pra olhar Véi, eu tô até, juro Parece que deu amassada Meu Deus do céu, gente Parece que não aconteceu nada Tem que olhar ali Sério, vocês não tem noção Gente boa, gente boa E você vai parar? Será que a gente vai ir aqui mesmo? Vai, né? Galera, olha só o que aconteceu O do moço não ficou nada, né? Não rachou não É porque se pega para-choque com para-choque Rachava o dele também Só que pegou aqui em cima da placa dele Sim, fala com você, não rachou não Foi só o... Isso é tinta? É, não é tinta Caraca Isso aí é tinta A gente tá arrumando ali, ó Que deu uma... Olha isso, gente Ah, mas eu vou deixar esse aqui Deixa assim Ah, não Tô suave isso aí Isso aqui também É... Lavar, sai Aqui, ó Você fez isso aqui, ó Esse aqui Ele já tava meio assim Por conta de outro negócio Que tinha tirado a tinta Então... Polimento, tira isso aqui É, aqui, ó Não é rachadura não, tá vendo? Aham Não quebrou o para-choque, não Só negociou a tinta aqui Ai, meu bem Ainda bem, né? Nossa Dá um susto Isso tudo foi por causa de um cara que tava ali Que eu não vou nem falar nada É Não foi... Não foi o cara do carro, não O cara do carro é super, gente Boa Foi muito bom Foi, foi Foi muito tranquilo Foi outro cara, gente Brasileira, chegamos aqui no prédio já Mano, é o seguinte Tô pegando a câmera aqui agora Com mais calma pra falar com vocês Eu já expliquei pra vocês mais ou menos o que aconteceu, né? É... Foi basicamente isso, mano Bati o carro, mano É Bati o carro, mas assim Foi uma coisa tranquila O cara era super gente boa Vini deu uma assustada Nossa Vini tomou um sustão Tá ligado? O barulho que deu Vocês não tem noção, não É, o barulho que dá Quando você encosta o carro em qualquer lugar Barulho muito alto Muito alto Dá a impressão de que você estragou o carro inteiro Na hora que bateu Eu fui sair e falei Não, mas deve ter afundado O carro do cara Deve ter... Parece que acabou Acabou Perda total Não Sinceramente Parecia que era perda total Perda total Então tipo assim Mas Deu tudo certo Hoje assim Perdemos até um pouquinho do clima da praia Depois dessa batida Pra falar a verdade Tipo A gente tava animado Animado pra ir pra praia Vamos pra praia Vamos comer Depois vamos pra praia direto Acabou que a gente comeu E já tá voltando pra casa Tá ligado? Vamos dar uma relaxada aqui agora um pouquinho E depois a gente vai pra praia Porque Agora eu fiquei preocupado Rapaziada Tamo aqui ó Parecendo que tamo no cinema Tá vendo? Todo mundo sentadinho Um do lado do outro Olhando pra que? Pra isso ó Um pessoal ali entrando no mar E um cara ali corajoso também entrando no mar E a gente tá aqui só olhando Pra ver Porque vem onda forte e tal Porque Tá tipo assim Tá muito forte as ondas Olha só como é que Tá uma série de ondas Uma atrás da outra Tá vendo? E aí a gente tá tipo assim De boa aqui Só assistindo É que a gente se coloca no lugar deles Por quê? A gente olha até aqui e fala Tá de boa Na hora que chega lá Aí que você vê Aí que você vê Olha o tamanho das ondas que tão ali Gigantesca a onda Fih E os caras ali ó Aqueles meninos ali Tão corajosos ó Não Fora que olha ali a árvore Como é que tá ventando É Olha a árvore aqui Pra vocês verem como é que tá o vento ó Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia Então tipo assim Tá muito forte mano Muito forte Olha Olha esse som Vou mostrar pra vocês Como é que tá ventando Vocês não tão acreditando não? Então olha isso Ó 3, 2, 1 É Fih Tá complicado Rapaziada Seguinte Estamos aqui no último dia de praia Último dia inteiro que a gente tem né Na verdade Porque tipo assim A gente vai embora amanhã Então infelizmente Esse é o último dia A gente até veio aqui agora ó Pra ver se é gentil né Vini Curtiu um pouquinho E eu tô lembrando aqui Do tanto que venta Tá ligado A gente veio numa época do ano Que venta muito na praia rapaziada Vocês não tão ligados Tipo assim Olha Eu não sei nem se vocês estão escutando Tá ligado Você acha que eu vou desafiar Você entrar nesse mar agora? Eu não preciso né Eu já tinha frio demais Tem necessidade Tem nesse frio Mano Eu sei que é o seguinte Se alguém entrar nesse mar aqui Agora Vai ter coragem pra caramba Porque é o seguinte Além da onda ficar Tá forte Tá frio demais Coisa que eu não vou ter agora Coisa que nenhum de nós vai ter agora E eu tô vendo que na praia Ninguém tá entrando Não tem ninguém Ah aqui você vai entrar Você não trouxe nem toalha Não Você vai entrar o pezinho no máximo Não Tudo Ah Duvido então Quero ver Você não tem coragem? Eu vou Eu vou Não tem coragem Eu gravo aqui Eu faço uma imagem linda pra ver Não Eu vou Vai pôr o pezinho Vai ver Não Não vou pôr o pezinho não Eu vou mergulhar e vou voltar Você duvida? Duvido Então fechou então Eles tão duvidando que eu vou entrar PIX 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 Você faz o PIX Você entrar? Tá bom PIX Nossa o vento aqui tá muito forte Nossa Nossa Ai já veio Já veio O mar já veio Calma aí Passa o outro pra mim Segura aqui meu chinelo Segura só Ih foi mar O chinelo foi em cima do teu pé Segura só o chinelo então pra eu entrar ali e não perder ele Vai pouquinho Tá assim Tá pesado Mano do céu Olha isso Olha isso Olha esse mar Entra ou não entra rapaziada O que que é isso aqui? Caramba rapaziada Olha isso Nossa a água veio na hora Olha o que que a onda trouxe Mano Isso é uma joia Rapaziada Olha o que eu achei Olha o que eu achei Achei ali na areia Não sei Parece um tipo de cristal Um tipo de Mano do céu E se isso for um diamante? Isso vale demais Deve valer muita grana Olha isso Não parece um diamante? Mas trouxe? Não sei Tava na areia da praia ali agora Caraca Amor Você que entende mais desse tipo de coisa O que que é isso? Véi eu não sei Tá brilhante Tá brilhante não tá? Parece muito diamante Não parece diamante? Ó tem a opção de ser uma bijuteria Mas tá pesadinho Tipo assim Tá parecendo muito Uma joia de verdade Parece que tava no anel Mano sabe o que que eu fico imaginando? Hã? Sabe aquele tipo Baú de tesouro que tem no fundo do mar e tal? Sim Vai que sei lá E o mar trouxe Entendeu? Mano Pode ser isso Pode ser alguém que as vezes deixou Tá numa lancha Deixou cair alguma joia E caiu no mar E ficou assim Parece de anel isso aqui Parece anel não parece? É Bem grandão Véi olha isso Rapaziada de verdade Eu não faço ideia se isso aqui é uma joia Se vale muito Se não vale Mas mano tá parecendo um cristal mesmo Tipo assim Um cristal valioso Tá ligado? Olha isso Bom eu não preciso nem mais do pix que você ia me fazer pra entrar no mar não Não isso aí já paga né Já paga tudo Já paga tudo Amor vamos levar em alguma joalheria pra ver quanto que vale? Vamos Será que eles dão um valor e aí eles me pagam? Será? Não Se for valioso Se não for Sério? Que por estar na beira do mar assim e tal Pelo contexto eu acho que deve valer muito Muito? Muito Muito Tava aqui As vezes é um negócio que veio direto de um vulcão tá ligado? Exatamente mano Olha tem ilha aqui perto Passa muita embarcação Exatamente Eu acho que deve valer demais isso aí Eu acho que é de um anel Porque tá muito acolhidinho assim Ele tá bem feitinho Será que tipo caiu de algum anel feito já um diamantezinho? Sim E aí o mar trouxe Não é uma preda bruta Tipo É não é uma preda bruta Tá bonitinha Tá feitinha Sim é verdade Tá É tá Como é que é? Lapidada Lapidada Exatamente Tá meio lapidado Caramba rapaziada Olha isso mano Não sério mesmo Vamos voltar pra casa? Sabe por quê? Com essa joia aqui É melhor voltar pra casa pra gente analisar isso com mais calma em casa do que aqui em público Boa Até porque a gente achou uma joia Poderia ser qualquer outra pessoa Pode ter gente inclusive de olho nas verdades Vambora Vamos voltar Rapaziada Chegamos aqui em casa já E mano A gente veio conversando E mano Eu quero saber se isso aqui é joia ou se é bijuteria tá? Eu acho que realmente não é uma coisa natural Não é uma coisa que o mar trouxe de um rucão De não sei o que Não sei na verdade Mas sei lá mano Pode ser que não seja diamante Tá ligado? Se for Bom demais Quando sair esse vídeo aqui Provavelmente a gente já vai ter olhado se é diamante ou não Já vai ter vendido Se for realmente Se não for Então provavelmente Se vocês estão assistindo esse vídeo Provavelmente a gente já não tá mais com isso aqui tá? A gente já vendeu ou até mesmo jogou fora né? Porque pode ser que seja só uma bijuteria e aí não vale nem esse esforço que a gente vai fazer Enfim vou pesquisar algumas coisas aqui Mas infelizmente estamos indo embora daqui mano Estamos indo embora aqui da praia Foi uma temporada muito gostosa muito boa de praia mano eu acho que vocês gostaram também Sério Foi muito bom Eu, Vini, Natália A gente aproveitou bastante Mesmo com tempestade a gente aproveitou também A gente se desafiou Então assim É muito legal quando essas temporadas de viagem elas acabam Porque a gente vê o tanto que a gente aproveitou Sabe? A gente Muitas das vezes a gente volta de viagem e fica assim Pô a gente podia ter aproveitado mais Só que eu acho que a gente tem que na verdade pensar o seguinte Pô olha o tanto que a gente aproveitou Tá ligado? Então a gente aproveitou muito Vamos aproveitar mais Tem muita viagem ainda pela frente Eu espero que vocês gostem bastante Se vocês gostam dessas temporadas de viagem Deixem muito like E se inscreve no canal Fechou? O canal do Vini e da Natália estão aí na descrição Pra vocês conferirem Tem muito vídeo legal no canal deles também E é isso mano Até o próximo vídeo e Tchau